Doutor Arnaldo, o senhor concorda com essa fala do nosso infectologista da matéria, doutor Evaldo, que talvez não tenha sido o melhor momento, porque nós estamos logo após o carnaval e o número de casos aumentou. Tem muitas coisas aí para ser discutida. Então, os dados são esses, o número de casos está aumentando. Aumentou com o carnaval, pelo menos 20%, isso é nítido. Mas os casos graves diminuiu, quer dizer, internações e óbitos. E é isso que fez a decisão, provavelmente. Por quê? Porque não coloca em risco o sistema de saúde como se colocou lá atrás. Não vai ficar lotado hospitais, não vai faltar respirador, não vai faltar oxigênio. Por quê? Por causa da vacina e porque teve a mutação do vírus para um vírus menos letal. Então, agora ela é uma doença endêmica respiratória. Como é a gripe. Então, se a gente tomar por base a gripe do que vai ser a Covid, nós temos hoje, hoje em dia, no mundo se morre 300 mil pessoas por gripe por ano. Ou seja, endemicamente é isso que vai se morrer. Mas o que a gente precisa? As pessoas que estão gripadas por cidadania, por respeito ao próximo, é melhor não contaminar usando a máscara. É que os países asiáticos fazem sempre. Você vê em qualquer matéria ou quando você viaja, orientais usando isso. Isso é questão de cultura. Não é porque eles não querem tomar sol no rosto. Eles não querem pôr o outro em risco. Então, toda pessoa que está gripada é por um dever cidadão no andar. E as pessoas imunossuprimidas, quando vão em algum lugar cheio, também tem que usar. Então, isso é uma coisa para todas as doenças respiratórias numa cidadania epidêmica. E, neste momento, doutor Arnaldo, qual a importância da vacina bivalente? Fundamental. Isso tem que se fazer propaganda. Em São Paulo, hoje, é 70 a mais, vai se baixar progressivamente, vai ter vacina para todo mundo. Qual que é a grande importância? É que a bivalente, como já se esperava, é uma vacina com a tecnologia da Pfizer, aquela de mudança do RNA, que não transforma as pessoas em jacarés. E ela faz a rapidez de adaptação da vacina ao vírus. Então, o vírus se muta e a vacina, logo atrás, vai combater isso. É um pouco diferente, mas é o que acontece com a gripe todo ano. Quer dizer, você, todo ano, você tem que se vacinar porque as cepas dos vírus da gripe mudaram. Então, agora já temos isso e tem que vacinar. Efeitos colaterais, muito pequenos, 70 a mais, tem que usar, tem que vacinar. Imunos suprimidos, tem que vacinar e vai chegar a vez de todos para nos vacinarmos. Ótimo. E aí Obrigado.